Olá, sejam bem-vindos a mais um Dicas de Excel. Eu sou o Charlie e hoje nós estamos começando o nosso último encontro. Sim, foi uma série com 10 episódios, onde nós trouxemos sempre dicas rápidas e aplicadas no Excel. Hoje a gente vai falar sobre macros, mas antes de a gente começar o assunto de hoje, eu queria que você, se ainda não acessou as nossas aulas anteriores, que você entre aí na nossa plataforma da Voito, que você pesquise pelas dicas de Excel e veja que nós trouxemos muitos conteúdos interessantes. A gente foi desde ProcX, que é uma função recente, lançada no final de 2019, e estamos agora terminando com uma função também que é muito aplicada, muito útil no nosso dia a dia, que é quando nós desejamos automatizar algumas tarefas. Nós já trabalhamos com filtros em encontros anteriores, Portanto, se você navegar aí pelos nossos episódios, você vai ver que a gente já mostrou para vocês como trabalhar com filtros. Só que agora nós vamos trazer algumas situações onde mesmo trabalhando com filtros, é necessário que você automatize algumas tarefas. E a maneira da gente automatizar tarefas no Excel, sem ainda mexer na parte de programação do VBA, é por meio de macros. As macros vão gravar, conteúdos vão gravar uma programação dentro do VBA. No entanto, você não vai precisar fazer programações linha a linha, código por código. Você vai simplesmente registrar um comando e esse comando vai ser replicado, ele vai ser multiplicado à medida que ele for tendo necessidade. Então, antes da gente começar, é muito importante, vocês vão ver aqui na minha tela que já está habilitada a aba de desenvolvedor. Se no seu Excel isso não está, essa aba não está aparecendo, e possivelmente se você nunca utilizou, ela vem por padrão desabilitado, você vai procurar aqui primeiro por arquivo, posteriormente opções, e aí dentro de opções você vai ter aqui, barra, personalizar a faixa de opções. E quando você escolhe aqui, personalizar a faixa de opções, tem o desenvolvedor. Você vai precisar manter ele ativado, depois você vai apertar aqui OK, para que habilite aqui essa opção do desenvolvedor. Nós vamos trabalhar basicamente aqui. E uma vez que a gente vai trabalhar aqui, observem que nós temos alguns menus dentro da área de código que serão importantes nesse momento. A gente vai trabalhar com dois exercícios na nossa Dicas do Excel de hoje. A gente vai começar gravando um macro bem simples, bem objetiva, e depois nós vamos rebuscar um pouquinho mais, trazendo aqui algumas funções mais avançadas. Então no primeiro exercício aqui, nós temos o seguinte. Nós temos uma base de dados, e aí observe o seguinte. Comparando com exercícios anteriores, nós temos uma base de dados bem extensa. E quando você tem uma base de dados bem extensa, muitas das vezes você vai precisar acessar informações lá para linhas, na casa do mil, dois mil, três mil. Vamos ver aqui, a nossa, ela está no 44.253. Então como que eu fiz para acessar isso, né? Eu voltei lá no início, as teclas Ctrl, Shift e seta para baixo. Eu consegui, assim, com esse comando, verificar até a última linha da base de dados. Então observe que para que a gente possa, às vezes, acessar informações em bases tão extensas assim, é importante a gente ter uma maneira automatizada. Nós já vimos anteriormente como filtrar, e aí aqui nós já temos filtros ativos nessa planilha, só que para cada vez que você precise filtrar, por exemplo, para as regiões América do Norte, Brasil e Europa, você tem que entrar aqui no filtro, você tem que escolher uma das opções e depois apertar OK. Ah, Charlie, mas são só três comandos. Sim, são só três comandos, mas você poderia fazer apenas apertando um botão, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, o nosso primeiro exercício é, utilize macros para que o usuário filtre o campo região, que é esse que eu mostrei para vocês, da tabela abaixo através de botões. Os botões já foram criados previamente, você pode fazer esses botões dentro da aba, página, desculpa, da página inserir, e aí dentro de inserir você tem ilustrações e depois formas. Aqui cabe ressaltar, eu estou trabalhando com Office 365, se você tiver aí com Excel 2010, 2013, 2016, pode ser que a organização desses menus seja um pouquinho diferente, mas a gente chega do mesmo jeito. Agora o caminho aumentou, antigamente as formas já ficavam ali no menu inicial. Então, eu posso criar dentro das formas o botão com a forma geométrica que você desejar. E dentro dessa forma geométrica você pode digitar o texto que é o comando. Só que para exercício nós já trouxemos isso, pronto. E vocês sabem que os exercícios já vão sem o gabarito, obviamente, para que vocês possam exercitar e fazer esses comandos que nós estamos fazendo aqui juntos. Então, esses botões estão prontos, eu já mostrei para vocês onde fazer, você pode personalizar com a identidade visual da sua empresa, com as cores, enfim. Aí fica por conta da sua criatividade. Mas vamos lá, eu quero primeiro filtrar por América do Norte, depois Brasil, depois Europa, e depois eu também quero limpar todos os filtros. Vamos fazer cada um deles aqui de maneira automática. Para eu gravar uma macro, eu vou na aba Desenvolvedor, vou escolher aqui, ó, Gravar Macro. E aí, quando eu escolho Gravar Macro, como é a primeira macro que eu estou abrindo, ele está me dando uma opção aqui, ó, o nome da macro, Macro 1. Você pode nomear com algumas observações. Não são todos os caracteres que são aceitos, então vale uma pesquisa para você saber o que entra, o que não entra. Mas é que já adianta, o espaço entre palavras não serão aceitos. Assim como alguns caracteres específicos também. Então já vale uma pesquisa aqui na hora de você digitar. Se você digitar algum caractere, não aceito, a macro aqui já vai reclamar. E ela não vai aceitar. Então a minha primeira macro, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar sem acentuação também, América Underline Norte, e vou dar um OK. Bom, é um nome de macro aceito. E observem o seguinte, quando eu clico, já vem aqui, ó, a mensagem de parar gravação. Então basicamente o que vai acontecer? Tudo que eu fizer agora está sendo registrado pelo Excel, para depois desse registro, toda vez que eu quiser filtrar por América do Norte, eu simplesmente vou apertar aquele botão ali que nós criamos. Então vamos lá. Para isso, eu vou ter que fazer mais uma vez, manualmente, vou selecionar aqui na área região, né, escolha a opção selecionar tudo, que na verdade vai tirar a seleção do que já estava selecionado, vou escolher a América do Norte, vou apertar OK. Aparentemente não aconteceu nada diferente, porque a nossa base de dados já começa com a região América do Norte. Mas eu vou parar a gravação aqui e mostrar para vocês o que realmente aconteceu, ó, realmente filtrou. Então todos os dados que aqui estão agora tratam-se de América do Norte, mas eu já parei a gravação. E agora que eu parei a gravação, eu preciso atribuir essa macro a um botão. Mas antes disso, eu já vou fazer as macros dos outros botões e depois a gente aloca todos sequencialmente. Então vamos fazer a mesma coisa agora. Agora eu vou gravar uma nova macro, eu vou voltar primeiro para a seleção anterior, isso é muito importante. Vamos deixar a base de dados original, porque a condição inicial que a gente entende é a base de dados completa. Então eu vou gravar a macro, voltando aqui para a condição inicial, vou começar. Gravei macro e agora eu vou querer a macro Brasil. Vou dar um OK. E nisso que eu vou dar um OK, ele já está gravando. Observem que a mensagem para a gravação aqui está ativa. Eu vou vir novamente em região, vou tirar a seleção de todos, vou selecionar Brasil e vou dar OK. E, obviamente, só tivemos aqui Brasil, vou parar a gravação. Vou fazer a mesma situação agora para a Europa. Já parei a gravação, seleciono tudo novamente para a nossa base de dados voltar ao original. Gravo o macro e agora vai ser a macro chamada Europa. Dou OK. Vou em região. Escolho a seleção apenas da Europa. Vou dar OK e apenas a Europa que apareceu. Parei a gravação. E agora nós vamos atribuir. Bom, temos as três macros aqui registradas. Vou voltar à condição inicial para que a gente veja elas funcionando. Basta eu, dentro de uma das formas criadas, clicar com o botão direito do mouse, atribuir macro. A primeira macro que eu quero é a América do Norte. Vou dar OK. Agora eu vou em Brasil, clico com o botão direito, atribuir macro, Brasil. Vou dar OK. E agora eu vou em Europa, clico com o botão direito, atribuir macro, Europa e OK. Pronto. Quando eu passo o mouse aqui em cima, percebam que agora o objeto de seleção é a mão com o dedo indicador apontado. Significa que agora esses botões estão selecionáveis. Mas antes de fazer a mágica acontecer, eu já vou criar a macro também para limpar todos os filtros. Por quê? Porque podem ter situações que eu estou com um outro filtro ativo e para que eu não tenha que verificar toda a planilha, eu simplesmente vou clicar nesse botão e ele vai resetar, trazendo a base de dados para a situação original. Então, vamos, por exemplo, aqui deixar um filtro ativo, um filtro Brasil. E agora eu vou gravar uma macro para limpar todos os filtros. Bom, então vamos criar a macro de limpar filtros. Para isso, eu vou começar gravando o macro. Vou chamar ela de limpar underline filtros. Vou dar um OK. E agora ela está gravando. Eu vou escolher aqui todas as regiões anteriormente já selecionadas. E o objetivo é retornar essa base de dados ao original. E eu vou parar a gravação. Agora que eu parei a gravação, eu vou em limpar dados, clico no botão direito, atribuir macro, e eu vou atribuir, limpar filtros, e vou dar um OK. Agora nós vamos testar essas macros. Vou clicar aqui, América do Norte. Vou clicar aqui, Brasil. Vou clicar aqui, Europa. Vou clicar aqui, limpar todos os filtros. Então, todas estão funcionando, mas vamos ver agora passo a passo, cada uma delas, para a gente realmente certificar que tudo está funcionando. América do Norte. Vamos dar aqui uma leve observada. E observem que apenas os dados com América do Norte permaneceram. Voltando lá para cima, Brasil. Apenas dados com a região Brasil. Agora, Europa. Apenas dados com a região Europa. E agora, quando eu limpo todos os filtros, eu tenho dados. América do Norte. Tenho dados, tem bastante dados, inclusive, de América do Norte. Vamos verificar aqui. Daqui a pouco começa a aparecer. Europa, Brasil, e assim sucessivamente. Então, a primeira parte, a gente concluiu com sucesso, de uma maneira bem simples. Agora a gente vai fazer, no segundo exercício, ele até está aqui com o nome, de gráficos bônus. Porque nós atribuímos gráficos para filtrar dados dentro de uma base de dados. Agora, nós vamos filtrar gráficos. Então, o que eu queria que vocês observassem? Olha o nosso exercício. Nós temos uma base de dados de quantidades de pedidos, onde todos os meses do ano estão atribuídos para os anos de 2008 e 2017. Muito bem. O nosso objetivo, nesse segundo exercício, vai ser o seguinte. Utilize macros para que o usuário filtre o campo mês do gráfico abaixo através de botões. Portanto, eu vou selecionar o mês nesses botões, mês de janeiro, fevereiro, março, até dezembro. E o que eu espero ter de retorno é o seguinte. Esse gráfico vai passar a ser dinâmico, ele vai passar a trazer as informações apenas do mês que eu selecionar, depois que eu clicar nesses botões. Bom, para isso, a gente precisa de ter aqui primeiro um entendimento do que está acontecendo. Esse gráfico, ele já foi gerado, então, nós também tivemos em aulas anteriores, né, do Dicas do Excel, tratamos esse assunto de gráficos. Por isso que é importante você também retornar aos vídeos anteriores para você ter conhecimento, porque a gente já vai mais direto ao ponto. Mas, por exemplo, esses dados foram selecionados, né, incluindo o título e depois, né, na aba Inserir foi feito um gráfico. Então, isso nós já sabemos, nós já vimos. Então, como que eu posso conferir isso? Eu posso clicar sobre esse gráfico e aí, quando eu venho aqui nessa última opção de filtro, né, eu tenho a opção Selecionar Dados, lá embaixo. E aí, ele deixa em destaque a planilha, ou seja, a base de dados de onde esse gráfico foi gerado. Então, vamos verificar. Tá certinho, pegando todos os meses, pegando os dois anos que nós temos de referência. E uma outra opção interessante que nós temos hoje em dia no Excel, que são, você consegue trocar as informações que estão sendo disponibilizadas visualmente ali no gráfico de uma maneira bem simples. Então, quando você clica sobre um gráfico, logo aqui no cantinho direito aparecem três opções. Se a gente for para a última aqui, a gente tem filtro. Então, dentro de filtro, eu posso tirar a seleção e escolher um mês. Só que não adianta simplesmente clicar, eu tenho que aplicar. Então, ao invés de eu mostrar agora todos os meses, eu estou mostrando só janeiro. Poderia ser com outro mês. Por exemplo, vamos lá para novembro ou ainda julho. Basta clicar e aplicar. Ou seja, dentro desse próprio gráfico, eu não preciso ter apenas a visão global de todos os meses nos dois anos. Tem a possibilidade de filtrar aqui e ter uma identidade visual bem interessante, bem rápida do nosso gráfico. Então, o que a gente vai fazer agora? O nosso objetivo é que cada botão desse aqui retorne a essa informação que eu fiz aqui de maneira manual. Então, ao invés de eu vir em cada filtro, escolher cada mês, tirar a seleção de tudo como eu fiz, escolher fevereiro, por exemplo, ou abril e aplicar, viram aí a quantidade de funções que eu preciso desenvolver até chegar nesse resultado, eu simplesmente vou aplicar em um mês e isso vai acontecer naturalmente. É o que nós esperamos. Então, vamos lá. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir na aba desenvolvedor, mas agora vai ter uma observação. Eu vou utilizar, antes de gravar macro, um botão chamado usar referências relativas. Então, aqui cabe mais um ponto de atenção. Quando a gente vem aqui na explicação das referências relativas, é só passar o mouse ali em cima que a gente vê. Ele fala o seguinte, olha, em situações normais, quando você grava uma macro, olha, por exemplo, se você grava na célula A1 uma macro que move para A3, então vamos imaginar o seguinte, eu comecei a gravar a macro, estava em A1, depois eu, ao gravar a macro, movi o cursor para A3. É isso que ele está explicando aqui. Com essa opção ativada, a execução da macro resultante da célula J6 moverá para J8. Então, observe, olha, A1 para A3 pulou duas células, J6 para J8 também pulou duas células. Mas se não tiver ativado, o que vai acontecer? Se estiver desativada, quando a macro for gravada, sua execução na célula J6 vai mover lá para A3 que era inicial. Isso é chamado de referência absoluta. O que eu estou fazendo nessa contextualização? Tudo que nós fizermos agora vai ter referência a esse gráfico aqui. E como vai ter referência a esse gráfico, nós precisamos mostrar para o Excel que sempre a referência é esse gráfico. Isso vai gerar uma linha de comando lá no VBA que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Lembrando que nosso objetivo aqui não é programar ainda, mas é preciso que vocês entendam como que funciona para antes de fazer esse tipo de referência para gravar macro que você habilite essa opção chamada usar referências relativas. Bom, então vamos fazer. nós estamos aqui no mês de abril então na aba desenvolvedor é muito importante a gente estar como eu já falei habilitado referências relativas e eu vou começar a gravar essa nova macro para que os meses de janeiro, fevereiro e março eles apareçam aqui unicamente pelo clique de um botão. Então eu vou começar gravando macro essa macro vai se chamar janeiro janeiro ok e aí é muito importante agora que já estamos gravando é sempre importante você dar o clique dentro do local que você quer trabalhar então observem que antes o mouse antes de eu começar a gravação ele estava dentro de uma célula é importante que vocês cliquem na área gráfica para que ele busque essa referência relativa no gráfico que nós estamos trabalhando então eu vou vir aqui em filtro é muito importante primeiro que tudo seja mostrado então eu apertei aqui selecionar tudo duas vezes para que todos os meses fiquem habilitados porque é o seguinte o Excel ele não sabia que você estava no mês de abril ou em qualquer outro mês então se você fixar em um mês ele vai entender sempre o que você está replicando aqui para ele então nós vamos voltar para a condição original primeiro que é todos os meses aparecendo e agora que eu já apliquei eu apliquei todos os meses eu vou voltar aqui para a seleção desmarcando todas apertar janeiro novamente e aí sim aplicar janeiro então retorna a condição original seleciona o mês que eu desejo posso parar a gravação vou clicar aqui no gráfico só para tirar aqui o menu suspenso que estava aparecendo bom vamos então fazer uma segunda macro agora eu vou gravar fevereiro vou gravar fevereiro ok e vou novamente retornar a condição original para que ele sempre faça isso exiba todos os meses primeiro para ir direcionar para o mês que nós queremos exibir volto para fevereiro aperto aplicar está pronta mais uma macro vou fazer aqui agora para março gravar macro vou chamar de marco para não ter problema com os caracteres especiais clico dentro da área do gravo escolho o filtro marco todos os meses aplico posteriormente desmarco ativo março aplico março para a gravação clico na área gráfica bom vou fazer aqui três meses porque os demais os demais nove basta a gente repetir essa operação então depois você vai ter aí 12 meses para praticar a partir da nossa planilha que ela vem sem nenhuma macro gravada você vai acompanhando aqui os vídeos com a gente na nossa plataforma e vai fazendo os exercícios né evoluindo o conhecimento e a aplicabilidade bom eu fiz esses três então agora eu vou né aqui mais uma observação quando nós criamos essa planilha ela estava com todas as essas esses botões agrupados a gente consegue ir com o botão direito né escolher a opção desagrupar foi feito isso justamente para buscar o alinhamento horizontal mas é só clicar com o botão direito e desagrupar para manter a individualidade de cada um desses botões em fevereiro clico com o botão esquerdo para selecionar botão direito para abrir macro escolher fevereiro ok em março clico com o botão esquerdo botão direito para atribuir macro vou escolher a macro março e vou dar ok agora quando a gente passa o mouse né ficou com um botão de seleção se a gente atribuiu de alguma maneira por algum motivo uma macro incorreta é só você ter cuidado e não clicar com o botão esquerdo aí você clica com o botão direito e pode novamente abrir o menu se você for com o botão esquerdo ele já vai selecionar como botão então vamos testar a gente estava em março passamos agora para janeiro para fevereiro e para março então esses botões já estão funcionando janeiro fevereiro e março eu tinha falado com vocês que todas essas macros elas gravam um comando no VBA e como que a gente sabe então se o gráfico original ele está selecionado e a gente fez isso utilizando o botão usar referências relativas aqui em macros eu consigo verificar quais são e se eu escolhi qualquer uma delas aqui vir em depurar o que a gente vai ver olha que nós temos essa primeira condição aqui de ativação o objeto de ativação está ativo então como está ativo para fevereiro para março aqui também está ativo gráfico 6 lá para janeiro como eu selecionei gráfico 6 também está ativo isso é muito importante porque quando fevereiro não está porque é o local onde está selecionado nesse momento então como a gente estava em janeiro mudou para fevereiro e mudou para março observem que sempre lá o gráfico 6 ele estava ativo e assim significa que está tudo funcionando agora eu consigo trocar para fevereiro março e janeiro novamente mas se eu quiser então limpar agora as seleções voltar para a exibição de todo o gráfico além de estar com usar referências relativas ativo a gente ainda vai precisar de adicionar mais uma mais uma tarefa que é um pulinho do gato que a gente vai passar aqui para vocês que é o seguinte eu estou aqui com janeiro ativo mudo aqui para eu estou aqui com janeiro ativo posso mudar aqui para março por exemplo e agora eu quero limpar esses filtros e como que a gente faz isso para limpar esses filtros a gente vai criar uma nova macro vou gravar uma macro chamada limpar filtros vou dar ok e agora para limpar o que eu vou ter que memorizar primeiro em qual mês que eu estava eu estava no mês de março e uma vez que eu estava no mês de março esse mês vai precisar ser memorizado para a próxima função que a gente vai ter que fazer aqui eu vou já estou gravando a macro referências relativas ativa vou clicar no filtro selecionar todos os meses só que isso não vai ser suficiente porque quando eu clico em selecionar todos os meses março estava ativo então eu dei dois cliques lembrando que tudo que eu faço o excel grava então ele desativou o março e agora selecionou todo mundo eu vou dar um aplicar isso não será suficiente porque esse mês de março ficará oculto se eu fizer dessa maneira porque quando ele for replicar a macro toda vez que você apertar esse botão ele vai se lembrar que o mês de março não estava na sua seleção original então para isso a gente vai ter que depois de todo mundo selecionado a gente vai ter que agora escolher o mês de março para mostrar olha ele está selecionado junto com os meses anteriores depois que eu aplico eu posso novamente selecionar todos os meses e aí sim lembrando o que eu estou selecionando o mês de março novo porque era ele que originalmente estava lá no gráfico ele foi desselecionado para depois eu exibir todos os meses e aí eu precisei novamente reativar março para então selecionar todos os meses é uma tarefa que um pouco é é hercúleo até para a gente pode dizer mas vai resultar na limpeza das informações e aí eu posso parar a gravação bom e agora nós vamos ver ela funcionando vou clicar aqui então nós temos janeiro fevereiro março tudo está funcionando e quando eu clico em limpar todos os filtros ela também funcionou então todos os meses aqui estão a janeiro fevereiro março abril maio junho julho até dezembro essa questão de nós trabalharmos com macros ela é muito importante porque a gente consegue automatizar a planilha e com um clique de um botão a gente simplifica o processo que demoraríamos às vezes 3, 4 comandos para serem realizados bom esse foi o nosso último dicas de Excel da nossa série de 10 episódios espero que tenha enriquecido o seu conhecimento comenta curte compartilha traga suas dúvidas acesse os vídeos anteriormente como nós falamos e o nosso objetivo é sempre trazer conteúdos aplicáveis no seu dia a dia como esse vídeo ele está no YouTube e você tem acesso a ele para que você tenha acesso também aos próximos vídeos da Voito não esquece de deixar sua curtida ativa aí o sininho das notificações e comenta traga suas dúvidas espero que nós nos encontremos em próximos projetos foi um prazer estar com vocês nessas 10 semanas um grande abraço e até mais 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2